E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, o Marco Santana já passou aqui no Orbita Geek várias vezes, cara. E já mostramos aí um super trabalho dele, que é o escafandrista. Ele, cara, ele usa hachuras. Você sabe o que é hachuras, né? A gente já explicou aqui, inclusive, com a participação dele, que até disse o nome errado, aquela coisa toda, como sempre, né? E se eu for fazer um negócio desse, só sai rabisco. O dele não, o dele faz sentido e vira essa coisa maravilhosa aí, ó. Agora, ele saiu do escafandrista, como eu tava dizendo, e na Bienal Geek ele lançou duas HQs. O Fruto e a Rebimboca. Você quer conhecer um pouco mais? O link com os endereços dele tá aqui embaixo. Você entra lá, você descobre como e do que falam essas histórias e você vê um pouquinho mais. Eu já recebi, eu já li e eu não consigo explicar pra você. Você tem que ver, porque principalmente a Rebimboca é muito bacana. E por que o título Rebimboca? Você vai lá e adquire a sua.